Oi gente, eu sou Thaís Melchior, a Diana da novela Vitória, que vai estrear na Rede Record. E eu tô aqui pra responder as perguntas de vocês, do site na telinha. Foi através de teste. O Rancoleta, o Fernando Rancoleta me ligou, me chamando pra fazer um teste. E aí, eu topei. Quando eu li, aí ele me mandou o perfil da personagem. Quando eu li o perfil da personagem, eu fiquei apaixonada. Falei assim, nossa, completamente diferente de tudo que eu já fiz, sabe? Não é uma mocinha comum, é uma mocinha tão diferente, tem uma personalidade tão forte. Falei, gostei, eu quero. Aí, vim fazer o teste, aquele monte de gente, falei, Jesus. Mas aí, deu certo. No dia seguinte, ele me ligou, eu fiquei tão nervosa, eu não sabia. Era uma mistura de nervosismo com felicidade. Falei, peraí que eu preciso respirar um pouquinho pra gente continuar a falar. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. A Diana é uma joqueta. Muita gente tem dúvida, né? O que é joqueta? É o feminino de jockey. Ela monta a cavalo. Ela tem a égua dela, assim, como um grande amor. Elas têm uma relação muito linda, muito bonita, a relação delas. Uma intimidade muito grande. E eu não tinha essa intimidade com o cavalo, né? Então, eu tive que fazer o workshop de montaria. Porque é completamente diferente de dar um passeio a cavalo. É mais difícil. E ela vai ter um amor complicado com o Arthur, que é o meio-irmão dela. Ela vai assumir, ela vai ter uma postura meio que de mãe, assim, da família, do Aras. Ela é uma personagem que tem uma personalidade bem forte mesmo. Olha, eu e o Bruno, eu acho que, assim, o legal da Cris, que é a autora, né? Ela tá escrevendo tudo isso de uma maneira muito simples. E que são dúvidas que a gente tem em casa. Eu e o Bruno, a gente chegou cheio de dúvidas, né? Nossa, como que a gente... Até mesmo pra contracenar. Como é que é isso, né? Ele fica muito mais baixo que eu. Em que momento que a gente vai trocar? Como é que vai funcionar? E a gente teve aulas também de dança. A gente conversou com a médica dele, que tá acompanhando tudo. E a gente viu que, nossa, tem tantas possibilidades, sabe? Dá pra fazer tudo. Tudo já acontece no primeiro capítulo. Tudo. Tô adorando. Eu fiquei surpresa quando chegou o primeiro capítulo. Porque ela tinha... Eu sabia da personagem, né? Essa história. Mas eu não imaginava que tudo fosse acontecer, assim, tão rápido. E aí a gente ficou pensando, caramba, mas como é que ela vai... Ainda tem um ano de novela, não sei, nove meses. Como é que ela vai desenvolver? O que vai acontecer depois, né? E aí cada capítulo que chega é uma surpresa. Tão gostoso. Tá sendo tão bom. Amei. Eu adorei quando a personagem virou. Acho que foi muito importante pra mim como atriz e como pessoa também. Você tem mais recursos, né? Como vilã. E eu precisava descobrir isso. Eu precisava explorar esse lado também. Saramandaya também foi muito legal. Aquele ponto de feria foi bem bacana. Foi. Foi ótimo. Os meus pais eram a Verinha Holtz e o Matheus Nastergalli, que é maravilhoso. E ela também, né? E foi um presentão. Foi. Eu aprendi bastante. E aí acabei Saramandaya e acabou meu contrato no final do ano. Aí surgiu o convite pra cá. Surgiu a vitória. Ai, gente. Muitas surpresas. Muitas novidades. Eu acho que não tem nada comum. Né? A história é contada de uma maneira simples, mas o tempo todo te surpreende. E vai ser fantástico. Vocês vão adorar. Queridos do site Natelinha, assistam Vitória. A novela tá linda. A gente tá fazendo tudo com muito cuidado, com muito carinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo.